E olha só, deixa eu trazer pra você uma outra situação, é que a dengue tá preocupando os piauienses, principalmente após o Ministério da Saúde divulgar que há cerca de meio milhões de casos suspeitos em todo o país da doença, considerado pelo Ministério da Saúde como arbovirose urbana mais prevalente nas Américas e principalmente no Brasil. A dengue é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. E hoje vamos receber aqui em nossa mesa, pra tomar um café da manhã, o médico infectologista, o Peron Kibera. Meu querido, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Bom Demais. Olha só, a gente sempre traz aqui, né, esse papo de saúde e embora, como eu tava falando, o dengue seja um assunto que a gente tá sempre batendo na tecla, venho falando há muitos anos, né, é algo que as pessoas descuidam ao longo do tempo, né? Bom dia, Natália. Bom dia a todos, né? Bom demais estar aqui novamente, né, pela segunda feita. Ai, que legal! Muito bem. A gente veio falar de dengue, né, pelo alarme, né, que o Ministério trouxe alguns dados, né, do ponto de vista de números, né, um número alarmante, né, pra um início já de ano, né, ou seja, não estamos nem finalizando já o segundo mês e a gente já tem aí meio milhões de casos contabilizados, né, isso assusta um pouco porque a gente teve uma epidemia em 2015, né, que foi a grande epidemia também, e esse número já supera, né, esses dados de 2015, né, a projeção é pra 4 milhões de casos. Esse número seria três vezes maior a essa epidemia de 2015, que foi uma grande epidemia que a gente teve também em relação à dengue, né, tão preocupante, né, esses dados. Doutor, e a que fatores a gente associa esses dados tão alarmantes logo no início do ano? Porque até onde eu tava acompanhando no ano passado, a gente veio acompanhando aqui no Estado uma redução, né, a gente sempre notificou boletins muito positivos e agora, nesse início de ano, essa notícia, o que a gente pode associar? Bom, a gente nunca tem, né, como um único fator, né, que responsabilize todo esse contexto, né, mas a gente tem o quê? É um aumento da proliferação, né, do mosquito, né, do Aedes aegypti. Esse é o que, né, realmente traz, né, esses dados. E o que é que pode estar correlacionado, né, é principalmente o aumento de chuvas, né, a quantidade de chuvas, né, distribuída no país, alguns dados com relação ao climático, mas também a gente teve olhares, digamos assim, pra outras doenças como o... Não a dengue. A dengue ficou um pouco, né, esquecida, digamos, nos olhares do serviço público, né, e acho que isso daí também veio a contribuir. Outros dados seriam também a aglomeração, né, crescimento desordenado, né, questão de trabalho do lixo, todos esses fatores que, digamos, acumulam, né, objetos que possam, né, estar acumulando água parada, né, contribui, digamos, pra um aumento dos casos de dengue, né, esse é o grande dado. Pertinente. E a gente também teve muita mudança climática, né, no ano passado, essa onda de calor acabou destabilizando muito, a gente percebe que o clima tá muito atípico, sobretudo aqui no Piauí, a gente tá tendo chuvas mais espaçadas, embora chuvas mais espaçadas, ainda em grande quantidade, por isso o acúmulo de água. Eu queria que o senhor relembrasse pra gente como que ocorre o ciclo de procriação ali do mosquito da dengue, desde os focos até, de fato, a gente chegar à fêmea que traz, né, essa arbovirose. Bom, os ovos, eles, né, eles ficam acumulados, né, nos utensílios, né, e com o aumento de chuvas, né, esses ovos, o que eles fazem é eclodirem, né, ou seja, eles viram, né, mosquito. Essa grande quantidade de mosquito é que, digamos, né, em algum momento ele se infecta, e aí ocorre a transmissão. Lembrar que não só, né, é a dengue que o mosquito transmite, mas também tem outras doenças, como a febre amarela, né, a própria chikungunha, a zika. Então, são todas essas doenças, né, que o mosquito, né, transmite, principalmente o quê? A fêmea do mosquito, né, do Aedes aegypti. E lembrar, sim, que em relação a hábitos, né, em relação a comparar, por exemplo, uma moriçoca ou, né, ou pernilongo, o mosquito do Aedes aegypti, ele tem hábito diurno, diferentemente do hábito da moriçoca. Então, né, ele não causa tanto aquele barulhinho, aquele barulhinho que você, né, aquele, né, chato. Nossa, que barulho chato. É o pernilongo, né. O mosquito Aedes, ele é mais silencioso e tem o hábito de picar diurno, né, por exemplo. Então, ele é mais silencioso, um pouco maior e se caracteriza por rajas, né, brancas, né, com preto. Um pouco maior e de hábito diurno, principalmente. Então, o uso, né, de repelente seria um dado importante para você estar, né, durante o dia se protegendo individualmente do mosquito. Agora, doutor, você disse que, né, em 2015 a gente teve um surto, uma epidemia, eu lembro bem, foi quando a gente começou a falar mais disso nas escolas, né, de trazer mais essas ações educativas. E eu queria entender por que a dengue, ela é sempre um problema de saúde pública, por que a gente nunca conseguiu erradicar de fato, por que é sempre tão presente? Bom, a dengue é uma doença sazonal, né, ou seja, ela tem um período de pico e esse período coincide com dois fatores, né. É, período chuvoso e período que a temperatura também, né, é maior. Então, o mosquito precisa de umidade e temperatura ideal para se procriar. Então, sazonalmente a gente tem, né, esse período num determinado ano, né, que se coincide, né, que está se coincidindo agora. Então, esse é o fator, né, principal, né, para um aumento, digamos, do caso, ou o aumento da proliferação do mosquito Aedes aegypti, né. Então, esse é um fator principal para a gente, digamos, considerar. Umidade e calor. Perfeito. E aí, lembrar aqueles cuidados básicos, né. Geralmente, em casa, nesse período, que muita gente tem o jardim de planta, aquela caixa d'água destampada. Vamos falar um pouquinho também desses pontos que a gente deixa a desejar. Às vezes, a gente está assistindo aqui, está olhando e, ah, mas esquecendo do quintal, esquecendo de limpar um ambiente limpo, evita a chegada do mosquito, né. A doença, ela exige uma ação, né, coletiva da população, né, no sentido de combate, no sentido de evitar, né, os objetos, os criadores, né, que você, né, então, exige essa ação coletiva, no sentido de você evitar esses objetos, né, ou seja, fazer uma limpeza, né, do pé de domicílio, domicílio, no sentido de estar, né, olhando caixa d'água, se está aberto, olhando calha, né, olhando os vasos de planta, né, pneus, né, porventuras, que são, né, os criadores desse mosquito, que em algum momento eles vão ter uma água parada. E aí é a ação propícia para a proliferação desse mosquito. Então, quando você tem um grande aumento do mosquito, né, é possível também a ação também do governo, no sentido de diminuir a proliferação deles com fumacê, que a gente também, né, vê. Mas isso quando eu tenho uma proliferação exagerada, né, porque você faz a ação, né, mas os ovos que ficam, porventura, eles vão, né, eclodir novamente e virar novamente mosquito. Entendi. Olha só, você aí de casa, continue interagindo com a gente através do nosso Instagram, arroba PGM, bom demais, a nossa produção está de olho. Tem alguma dúvida sobre as doenças, sobre a doença, sobre os sintomas? Traz aqui para a gente essa oportunidade de conversar com o infectologista especialista no assunto. E eu tenho uma outra pergunta. Doutor, eu queria entender, a partir da picada, como que a doença age no nosso sistema? Por que a gente fica empolado, vermelho? Certo, então assim, a partir de uma picada, né, que, né, o mosquito, né, tem também, né, o agente, né, no caso, que não é toda picada, então ele precisa também, né, ter picado alguém que tenha doença, né, e picar novamente uma nova pessoa para transmitir a doença, né. A partir daí você tem, né, um período que a gente chama, né, um período que você não tem sintomas, né, mas, né, em uma, duas semanas você vai se manifestar através de sintomas, né. Quais são esses sintomas, né, digamos, que a gente pode, né, estar pontuando? A gente tem sintomas, né, da doença geral e tem sintomas que a gente alerta para uma possível gravidade, que aí você consegue distinguir, digamos, um dengue que é comum do um dengue grave, né. Então, a gente tem, né, febre geralmente alta, né, que ele, a incidência aqui pode chegar a 39 graus, né, é predominante dores, né, dores musculares e dores articulares, mas preferencialmente na dengue, dores musculares, né, diferentemente da chikungunya que é predominante do articular, chama atenção na chikungunya do articular, né. Você tem também, né, pode ter náuseas e vômitos, né, relacionado, dor de cabeça, né, que é aquela dor que concentra um pouco atrás do olho, né, e você tem as manifestações na pele, né, que você citou, as manchas, né, as petequias, né, que chamam atenção num período um pouco, né, mais tardio do que a febre. A febre é o primeiro sintoma a aparecer, as petequias, digamos, né, três ou mais dias para surgir. Então, esse é o contexto da dengue, dos sintomas. É bom lembrar que, né, às vezes você tem aquela coisa de viroses respiratórias associadas nessa mesma época. Então, geralmente a dengue, ela não vem com sintomas, né, gripais. Então, é uma coisa que distingue ela, né, das gripes, né. E, para alertar a população, a gente tem alguns sintomas que, digamos, chamam atenção para uma possível gravidade da dengue, né, que é esses sintomas que a gente repassa, né, para que você procure o serviço, procura a unidade quando isso acontecer. A gente tem, né, dor abdominal intensa, né, e contínua, né, a gente tem vômitos, vômitos que a gente diz injatos, vômitos seguidos, né, e a gente tem sangramentos, né, como os três principais. Sangramentos diversos que você possa ter, inclusive manchas, né, como hematoma na pele, que sugere, né, essa questão do sangramento. Agora, doutor, o que que leva a esse quadro mais grave? Por que que a gente vê, por exemplo, já aconteceram várias mortes em relação à dengue? O que que pode ser fatal? Quais são os cuidados? Existe algo que é de cuidado ou é um fator, assim, aleatório? Existe, né, os cuidados e existem alguns fatores que a gente, né, leva como um dado para uma maior gravidade. A gente tem extremos de idade, como crianças menores e adultos, né, a gente tem, né, também associado quem já tem uma doença crônica, né, diabetes compensada, hipertensão, usa corticoide, né, tem uma doença imunossupressiva. Então, todas essas doenças, né, são um conjunto a mais para uma gravidade. E a gente também tem, né, quando você já adquiriu, né, a dengue, né, por mais de uma vez ou, né, já adquiriu ela por uma vez, né. Então, uma segunda dengue, né, ela acaba sendo também, né, um contexto de maior gravidade, né. Então, fica uma certa sequela, assim, o corpo guarda um pouco daquilo, é isso? Fica memória, né, e essa memória, né, é que faz uma resposta exagerada a um novo ataque de dengue, a um novo, né, vírus da dengue. Então, ao contrário do corpo, se fortalecer, ele ainda fica mais vulnerável? Ele, né, na verdade, ele tem uma resposta exacerbada nesse contexto de dengue grave, né. E o que é que acontece na dengue grave, né, ou seja, né, existe uma fragilidade que acomete, né, no caso da dengue, a fragilidade do capilar, né, do capilar sanguíneo. E isso extravasa, né, o líquido, né, do sangue, do sistema venoso, né, para o vascular, ou para a pele, para, né, para o tecido. E isso causa o que a gente chama, né, uma desintração intravascular. Então, na dengue grave isso ocorre. Tanto é que o tratamento seria, né, a hidratação. E já citando aí, né, como prevenção, né, da população, num contexto de dengue ou dengue grave, o aumento da ingesta de líquido é protetor para o organismo, né, ou seja, aquela recomendação de 2 litros por dia para um adulto, né, você pode ultrapassar, né, às vezes até dobrar esse volume, que é um volume protetor, né, no sentido de evitar a complicação da dengue, né, então se hidratar. Doutor, e quanto tempo dura esse tratamento, assim, num caso de uma dengue comum, que a gente só tem esses sintomas iniciais, e no caso de uma dengue mais grave, já chega caso de internação, por exemplo, quando a pessoa está num sintoma mais grave? É, o contexto, assim, é, você, digamos, não tem uma dengue comum e ela, né, vira grave, ela já vem, digamos, num contexto já grave desde o início, então ela já vem, né, no início, né, com alguns sinais, né, de gravidade, esses sinais que eu alertei, né, sinais de alerta para, digamos, procurar um serviço o quanto antes, né, principalmente se você está nessa faixa, né, de maior risco, que é extremo de idade, né, tem alguma comorbidade, ou já teve dengue anterior. Se vem com esses contextos, né, esses sinais de alerta, né, já desde o início, né, procurar o quanto antes o serviço. Tem um outro dado que esse, né, você não consegue verificar, né, mas só através do exame, né, que é a concentração do sangue, digamos, que você vê no hemograma, né, ou seja, o hematócto está elevado, e as plaquetas, né, ou seja, no dengue grave eu tenho, né, uma concentração, o hematócto é elevado e eu tenho também as plaquetas baixas. Esse é um exame que você faz, né, para avaliar também, né, uma maior gravidade do paciente que tem dengue. E quanto tempo dura esse tratamento e a evolução da doença? Se eu, por exemplo, eu começo hoje a apresentar sintomas graves, já é de imediato os sintomas, quando a pessoa está com uma dengue muito grave, ela já apresenta de imediato e já inicia tratamento ou é algo mais silencioso? Inclusive, tem gente assintomática para dengue? Tem, né, a grande maioria, né, da população vai ser assintomática para dengue. Então, ou, né, o que a gente chama oligosintomático, você tem sintomas leves, né, a grande maioria, né, é nesse contexto, né, poucas pessoas vão evoluir para uma dengue mais grave, né, Então, né, chama atenção logo, né, para essa dengue grave. Aquela febre alta, né, que não cede, com analgésico, né, você já mostra sinais de desidração ou de inchaço, né, edemas que a gente chama, então é possível já vir já nesse contexto. Ou você já mostra sinais, né, de sangramento desde o início, né, sangramento oral, sangramento, né, de pele, né, que possa haver através de um peteques ou hematomas. Então, já nesse contexto, ela já vem desde o início. Em torno aí dos três a cinco dias, você já tem sinais de alerta. E ela dura, né, né, a depender da evolução, né, se é menos grave ou não. Então, né, em uma, duas semanas ou até três, né, seria o curso aí de uma dengue, né, num contexto de maior gravidade para você tirar, né, ela desse contexto de gravidade. Doutor, então não tem essa de que eu peguei dengue e vou ficar imune. Você pode pegar infinitas vezes? Bom, a gente tem quatro sorotipos, né, três são mais prevalentes, sorotipo quatro é menos prevalente no Brasil. Então, né, você pegou, né, por um sorotipo, é possível, né, você pegar por outro sorotipo, né. Então, pegou dengue uma vez, você pode, né, pegar novamente através, né, de uma nova, né, infestação de um novo agente de um novo sorotipo de dengue, né. Então, circula, normalmente circula um, dois sorotipos numa epidemia, né. Não circula todos, geralmente, né, é difícil. Um ou dois, né, sorotipos é que circula, né, pra, né, causar dengue, né, numa epidemia. E essa preocupação com a dengue faz muita gente se automedicar, procurar compulsivamente, às vezes não vai no médico, né, ah, vou ali na farmácia, pedir uma medicação disso, daquilo. Quais são os riscos dessa automedicação e o que é mais indicado, né, nesses casos? Bom, como a dengue, né, e o, do contexto de gravidade e assangramento, as medicações que induzem, né, assangramentos, elas, né, têm um maior risco. Então, anti-inflamatórios, né, tenha cuidado ou não fazer uso, né, se você tem suspeita de dengue, né. O próprio AAS, o ácido acetil-salecítico, é, também é um, um, um possível medicação que induz, né, no caso, sangramento. E a dengue já, 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 já leva esse sangramento, né. Então, medicações, né, anti-inflamatória, né, ou que afinem o sangue, como no popular, né, o pessoal diz, né, elas, né, têm esse potencial de conjunto levar a um maior risco de sangramento. Então, o cuidado seria com esses, esses anti-inflamatórios. Se for ter que usar algum analgésico ou, né, antitérmico, né, os recomendados seriam de pirona e paracetamol, né. Esses dois, esses dois, né, é possível se utilizar no contexto de dengue. Perfeito. Pra ilustrar essa conversa que a gente tá tendo aqui, a gente separou o material que a gente fez a respeito de dengue. Vou pedir pra produção colocar aqui na tela pra eu assistir com você aí de casa e com o doutor aqui no Bom Demais. Somente nos dois primeiros meses do ano, o Brasil já registrou mais de 500 mil casos prováveis de dengue. Entre os casos, pelo menos 340 mortes estão sendo investigadas. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os principais sintomas relacionados são febre, vômito, dor de cabeça e dor no corpo. O tratamento básico inclui analgésicos, antitérmico e, eventualmente, medicação para vômito. É preciso estar atento, no entanto, às medicações utilizadas. A Sociedade Brasileira de Infectologia fez um alerta para os remédios contraindicados em caso de suspeita da doença. O problema é que alguns tipos de medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios, como diclofenaco, ibuprofeno, imezolida, eles podem causar efeito de sangramento. E aí isso piora o quadro da dengue, podendo levar a sintomas hemorrágicos e podendo levar até a morte. O tratamento pra dengue, no caso, que realmente faz a pessoa ficar boa, é a hidratação e o repouso. Os medicamentos, nenhum deles vai fazer você ficar bom da dengue. O que vai fazer é só amenizar os sintomas. Medicamento pra dor vai amenizar as dores de cabeça, as dores no corpo. E aí, nesse caso, a gente pode usar adipirona, pode usar paracetamol, mas os anti-inflamatórios devem ser evitados. É importante estar atento, principalmente, aos sintomas. Uma vez que fiquem mais intensos, a recomendação é de que não faça uso de medicamentos, e sim, busque um hospital. O uso incorreto pode, inclusive, piorar a situação. Em alguns casos, gerar sangramentos, que podem se transformar em hemorragia. Para a dengue, a gente recomenda que a pessoa faça uso apenas da adipirona. Nem o paracetamol é muito indicado que ele pode causar uma sobrecarga no fígado, que a doença por si só também já causa, e aí pode causar algum dano. Então, a recomendação é adipirona e ingestão de muito líquido. A pessoa tem que ficar em alerta com alguns sintomas, por exemplo, sangramentos, ou se a dor no corpo for muito persistente, se a fraqueza for muito persistente, a gente recomenda que busque o atendimento médico, justamente para não ficar se automedicando. Olha só, a gente assistiu aí essa matéria aqui, ilustra bem o que a gente estava falando, né, doutor? Olha só, a gente assistiu aí essa matéria aqui.